Olá pessoal, bom dia pessoal, eu estou com um vídeo de um colega meu, ele mandou as fotos para mim e falou posta no canal Eu falei não, faz o vídeo e manda para mim que eu vou no canal, um vídeo de um Corcel 2, 1983, original a Alco E ele está vendendo esse carro, 12 mil e ele quer no carro, então vamos lá para o vídeo lá, valeu galera? Seja bem-vindo no canal Estrada Alucinante, você que está chegando agora, se inscreva no canal aí Valeu galera, vamos lá para o vídeo Olha aí meu amigo Baltazar, a relíquia, a venda 1983, Alco original, motor 1.6, Renaultzinho, 4 pneus novos Uns 90% original, sem retoque na pintura Poucos detalhinhos Aí você que gosta de postar os caminhões, eu já vejo os caminhões aí que você posta, muito legais Dá um pouco de reflexo, mas é o sol Carro impecável Terceiro dono Terceiro dono Raridade Tem trava, alarme Um somzinho básico Cozinha de teto funcionando, fogo, tudo original Porta de geladeira Aí ó Agora vou mostrar o bagageiro Motor Aí para a galera que acompanha aí meu amigo Da Estrada Alucinante Mostrar agora o Por dentro do carro Todo encapetado Não tem podre O motor sujo Não gosto de lavar motor Diz que não é muito bom Monobloco Impecável Não tem podre Tem uns detalhinhos Muito pouquinho No bagageiro de traseiro Esqueci de mostrar Vou voltar lá Ó Originalzinho Raridade Funciona tudo certinho Os detalhinhos Aqui ó Ferrujinho aí Pouca coisa Não está furado É isso Esses são os detalhinhos Os detalhinhos Obrigado.